Oi gente. Oi. Eu e o Akashi, pegamos amnésia. Pessoa. É, e te deu assim. Oi. Oi. A gente gravou hoje. Oi. Oi. 11 e meia e parou. É, acho que oi. Oi, né? Não, começou a meia-noite e terminou meia-noite e cinquenta. Não, meia-noite e cinquenta. Foi uma hora, mais ou menos. Não, cara, se começou meia-noite e terminou meia-noite e cinquenta, foram cinquenta, né, meu? Oi. 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 Aí a gente queria saber assim. Tem bastante cena. Verdade. Fala oi, cara, você tá sendo mal educado. Oi. Ah, oi. Aí, a gente queria saber. Oi. Se vocês querem, querem... Tá, fala normal, senão ninguém vai entender nada. Ah, então, enfim. Tem mais ou menos uma hora de gravação. Oi. Ah, filho da puta. Filha da puta. Enfim, oi. Oi. Aí, a gente queria saber se vocês queriam que a gente fizesse tudo de uma vez, tipo... Quinze minutos... É... De cenas minha e do Arkaxer. Ou se vocês quiserem os melhores momentos, ou a cena... Ou a tela dividida, tá ligado? Ou cada um mostra... Ou deixem a sua opinião. Ou deixem a sua opinião como é que pode fazer. A gente não vai colocar no tobolado ainda porque a gente quer fazer uma nova série, entendeu? Aí talvez os... Todos os medezinhos. Os medezinhos... Calma, calma. Aí talvez... Os medezinhos... Deixa as suas opiniões como seria mais fácil o teu vídeo. Calma, calma. É, mas é, né? Os medezinhos teriam quinze minutos de duração, mais ou menos. Sabe? Quinze ou sei lá quantos, se vocês quiserem. Se vocês quiserem. Sei que no começo não tem tanto grito. Ah, mas depois começa a ter bastante grito. Aí fica foda. Tá, é... Deixem a sua opinião. Ou whatever. E eu vou mostrar a intro foda pra v... Ai, caralho! Filha da puta, corre! Vou deixar aqui no braço! 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 Não tem que ir com medo! É perfeito! Então essa vai ser a intro pro... Tô bolado. E... Agora que eu pensei isso quer fazer uma intro pro Tô com medo? Pode ser! Boa ideia, né? Ótima ideia! E oi! E oi! É isso aí gente, falói nóis! Falou! Falou beijo! Se vocês escreverem nos comentários Qual é o coração do seu preps Meu, você grava com 10 fps Meu, qual é o efeito que você usa Meu, passa o som aí do inglês Ah, e tem uma pergunta também Quando vai sair a DualTase com o Zack É, meu Não pergunta isso, seus filha da puta Eu vou deletar e não vou responder Pergunta pro Jack Não pra mim Você vai ganhar bom de slag Porque falou de filha da puta Não quero saber Porra, pode Tchau, tá ficando muito grande esse vídeo É, tchau Porra, Akash Oi Eu te amo Oi